Tinha também a fita mágica, brincar com os amigos, que é férias, é pra isso, deixar a meninada se divertir e não precisa gastar muito, né Meire? Com criatividade, né? Bom dia pra vocês, viu? A minha despedida hoje vai ser diferente. A partir de amanhã a gente passa a se encontrar em outro horário, no NETV 2ª edição, logo depois da novela Sol Nascente. Eu quero agradecer demais os 13 anos na sua companhia, no seu café da manhã, no seu despertar. Agora você vem pra noite também comigo, né? E a partir de amanhã, vem pra cá Pedro Lins, é ele que passa a apresentar. Um bom dia, Pedro Lins. Obrigado. Que seja bem vindo. Obrigado. Feliz ano novo, Merila Lins, pra você que tá em casa também. Você vai ficar na companhia de Pedro Lins, que é uma pessoa maravilhosa. E também peço a companhia, assista a noite, né? Você de manhã, viu? Já acordava cedo, vou acordar mais cedo agora. Já tava nas ruas, agora aqui no estúdio. E conto com a sua audiência, você, Zona da Mata, Agreste, interior do estado, a noite, Merila Lins, no NETV 2ª edição. E olha, você que tá no interior do estado, né? Pessoal do Agreste, já morei no Agreste, já morei no sertão. Um beijo grande. A gente se encontra no G1. Pode acessar o portal e assistir à noite. Beijo, grande abraço, obrigada por tudo. Gratidão. A gente se encontra amanhã às 6h em Ponta, no Bom Dia Pernambuco. Conto com a sua audiência. Até lá. Valeu, Pedro. A gente se encontra amanhã às 6h em Ponta.